Aqui, gente, o que mais se vê são árvores. Lá vamos. E Sofia está ali com o papai. Acordou cedo e está com sono. Acordou cedo. Chegamos, gente, na casa do Senhor. Agradecer a Deus e adorar a Ele. Hoje é o primeiro domingo que eu venho, desde que eu cheguei, né? Que eu cheguei no domingo à noite. E aqui é a igreja Reviver de Cristo. Então, vamos adorar o Senhor. Olha, gente, estamos aqui. Aqui tem um parquinho. Olha só o espaço. Olha só como é aqui. E ali vai Sofia com o papai. Alex e Ana Clara. Olha só como é bem agradável esse parquinho. Passou a viajar. Olha aqui. Olha aqui as maiores. Olha. Que linda. Tem um ali, olha. Aqui no chão. Já tem essa pequenininha caída. Olha só como o pé é grande. Gente, é a primeira vez que eu vejo o pé de maçã. Que coisa linda. Eu não imaginava que era assim. Tão grande. Então, gente, vamos passear. Vamos visitar a casa da nossa amiga que mora ali no apartamento. Depois do maçã. Deixa a maçã, Alex. Vamos. Vamos lá, Itali, meu amor. Ana Clara, Irací. Vamos lá. Vimos aqui, gente, comprar o celular da Ana Clara e do Alex aqui no shopping de Alegro aqui de Sintra. A entrada é lá na frente. O celular da Ana Clara vai escolher o celular dela. O papai dela já deu aniversário, que havia três e agora, né, Ana Clara? É. Já escolheu o seu modelo? Já. E o Alex também já está escolhendo o dele. É, só não vai ganhar você. É, que você ainda não pode mexer no celular. Olha, gente, vamos comprar aqui o celular da Clarinha. O celular da Clarinha que escolheu para comprar vai ser esse. Olha, Sofia. Olha, como é que vai ser? Vai ser o Samsung Avid. Vai por esse valor. Então, vai ser esse aqui que vai comprar. A Ana Clara também escolheu o mesmo. Já vim lá ali com a Sofia. A Ana Clara está ali já, que o papai vai comprar. Dona Sofia. Ah, tá arrenhando, né? Oi. Gente, acabamos de chegar em casa. Ana Clara e o Alex estão muito felizes com o presente que o papai deu, né? Principalmente a Ana Clara, que ganhou de aniversário antecipado, que é dia 13 e agora, que ela completa 11 anos. E ganhou esse presente, então. O Alex também não está completando o ano, mas ganhou um também, né? Porque o papai já tinha prometido que quando ele chegasse aqui em Portugal, iria dar de presente o celular. Então, a gente foi para o shopping e aí eles que escolheram. Esse aqui é o Samsung A20 e a Ana Clara escolheu o mesmo modelo, o A20. O da Ana Clara foi na cor azul e o do Alex na cor preta. Abre aí para a gente ver. Vou mostrar aqui o do Alex, ó. A frente. Agora o da Ana Clara. E aí, estão felizes com o novo aparelho? Aliás, vocês estavam sem aparelho, né? A Ana Clara tinha um que ganhou de aniversário ano passado, mas a gente foi assaltada. E acabou que ela estava sem celular. E agora de aniversário, ganhou esse presentão do papai. E aí, o que você achou, Alex, do seu presente? Muito legal. Vamos trocar do celular, eu lhe dou esse e-mail e você me dá esse, tá certo? Oxi! E você, Ana Clara, vamos trocar com a mamãe, que é o meu. O meu é o Moto G7. Quer trocar com a mamãe? Não. Engraçado, gente, que eles antes disseram que quando ganhasse o celular do papai, que só queria para jogar, ia trocar comigo. Agora, nenhum dos dois quer trocar. Então, gente, a gente todos estamos muito felizes, né? Hoje passamos dia fora, só em um de manhã, logo cedo. A Sofia não está aqui participando, porque já está dormindo, voltou. Aí, não aguentou, porque ela passou o dia todinho sem dormir direito. Visitamos uma grande amiga da gente, a Iracy, almoçamos lá, conhecemos lugares que eu não conhecia, que desde que eu cheguei de viagem, a gente não saímos para conhecer os lugares ainda, porque o moço do trabalho só chega à noite. Mas hoje foi um presente tão imenso que eles ganharam. Esses aparelhos, já pedi para eles trocarem comigo, mas nenhum dos dois quer trocar. Nenhum. Antes falava que quando ganhasse, trocava comigo. Mas agora não querem trocar. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo para receber a notificação de novos vídeos que iremos postar. Não é, gente? É. Beijos e até mais.